E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Bora, vamos fazer a reação da música do menino Sidoca, que acabou de sair e chama O Menino Impossível Acabei de receber uma notícia que eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, eu nem sei que tipo de reação ter Mas enfim, vamos mudar o foco Estou no lugar certo? Mais pro canto Nossa, o meu cabelo tá sem condições, mas eu vou falar pra você I don't give a fuck Today, hoje, eu realmente, assim, o meu cérebro, eu acho que eu já fiz 35 ligações pra conseguir falar num lugar lá no Rio de Janeiro que eu tinha que falar Pra conseguir pegar o número de telefone, então o meu cérebro já tá uma geleia O que é o meu cabelo perto disso? Não tô nem aí, entendeu? Vamos assim mesmo E play! O Menino Impossível É o Menino Impossível E porra É! É o Menino Impossível É, o movimento! Olha que, tipo, eu quero que eu quero que eu quero que eu tenho ver Pior que ela copa quando o whatever Fеть! Feito! Você é, da respeito! Vejo o que ela quer Bairi Bairi O que ela quer Sou me liver! Eu não vejo o chão Eu só vejo o lube Seca posição Olha a Mira, eu recomendo que ele saio Ele queria morrer similar Fundo, que me luta, que não ganhou Fundo, que me ileçe coa Fundo, tudo, tudo, mas uso, que suba De nível conforme a pensão É que seto, é que peça, é que This F gamble, brasileiro. Olha a qualidade, qualidade que ele tem Olha a perfeitade, quantas partes que ele tem Olha pela posse, qual é tudo que ele tem Coisa com maldade que eu tô enxergando bem Fiz o que pude, tô rude combinando zen Olha quando eu posso escorrer tudo que eles têm Quero linda com essa roupa, mas eu te prefero zen Coisa com maldade que eu tô enxergando bem Fiz o que pude, tô rude combinando zen Coisa com maldade, coisa com maldade Fiz o que pude, tô lembrando zen Fiz o que pude, tô lembrando zen Fiz o que pude, tô lembrando zen Se limites, eu não é impossível Nossa, que beat! Sem noção nenhuma! O Sidoka veio nível hard nessa daqui. Acabou. Gente, eu sinto que tem umas músicas com o Sidoka, gente. Tem uma música que o Sidoka, ele dá um tempo pra nós, entendeu? Ele solta umas músicas e fala, deixa eles entenderem um pouco agora. E tem umas que ele fez nível hard. Essa daqui foi nível extra hard, assim. Tipo, gente, é semi-impossível entender o que ele tá falando. Barulhos. Resumo, não entendi nada. Entendi alguma... Menino impossível, sem limites. Você é linda com roupa, mas eu te prefiro sem. Foi isso que eu entendi. Só que eu amei, entendeu? Essa é a coisa com o Sidoka. Você não entende o que ele tá falando, mas você ama. E depois que eu vi no podcast ele falando que nem ele entende o que ele tá falando na letra, então tá tudo bem, entendeu? Nem me sinto mal mais. Nem me sinto mal mais. O videoclipe é bem na linha dos videoclipes que o Sidoka curte mesmo. É sempre esse, né, à noite, esse tom mais escuro aí no videoclipe. E sempre uma movimentação de câmera muito rápida. É sempre ele, né? Você vê que os clipes do Sidoka não tem muito lenga-lenga. É ele no videoclipe ponto final, entendeu? Eles apostam tudo nos efeitos, na movimentação de câmera. É sempre muito acelerada, muito doida. Pra acompanhar a música, entendeu? O beat é absurdo. É uma palhaçada. O beat é literalmente uma palhaçada. E a mixagem e masterização é uma palhaçada em dobro, assim. Um nível de bem feito. E o Zed Lips, como sempre, né? Os gritinhos, as coisas que ele faz. Enfim, o link vai estar aí na descrição. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridocindirlineindie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou cantar Bolar quando você dormir Dançar pra gente se amar E escrever quando você partir Eu vou cantar pra você acordar Bolar quando você dormir Dançar pra gente se amar E escrever quando você partir Eu sou do tipo que não gosta de se amarrar Mas se for com você eu posso até rimar Brincar de amar Só pra te atiçar, eu não vou te dar Vai ter que conquistar pra do meu lado estar Que seja eterno enquanto eu durei Dure o que tiver que durar Ela é do tipo que não fala e adora besteira Ele com a calça leve, eu jogo a rima e adora a cerveja Fidelidade de segunda a sexta E no rolê sem me trama Pega na minha mão e finge que é a primeira Controla a emoção que eu vou te dar câncer E eu te avisei, não fala baboseira Me proporcionou uma noite de doideira O corpo diz o que a mente tá cheia Comandante ninja e sua bandida Me olha no rosto, me mira, fascina Pique ouro bruto, lapida, ensina Hoje eu te quero fácil despida Quero brindar e fazer de novo a vida Eu vou cantar pra te acordar Eu vou bolar pra você dormir Eu vou dançar pra gente se amar E escrever quando você partir Eu vou cantar pra te acordar Eu vou cantar pra você dormir Eu vou cantar pra você dormir